Boa tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou falar sobre caspas capilares. Então, aproveita que você chegou até aqui, se inscreva no meu canal e bora começar o vídeo. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo, pessoal. Bora lá! O frio faz com que o seu cabelo, o couro cabeludo tenha mais caspas. Por quê? Porque geralmente no frio nós lavamos menos os... Nós lavamos menos o cabelo. A tendência é lavar menos, né, pessoal? Não tem como... Assim, eu mesma não consigo lavar o cabelo todos os dias, principalmente se tiver muito frio. Eu não lavo os meus cabelos todos os dias. Eu não lavo todos os dias nem no calor, mas no calor é mais fácil pra lavar, né? No frio a gente tem aquela certa resistência. Então, bora lá! O que eu recomendo pra quem tem problema com caspas capilares? Olha, em primeiro lugar, antes de tudo, não fique mais de três dias sem lavar os cabelos, gente. Não fica mais de três dias. Passou de três dias, já... Passou de três dias, gente, lava os cabelos. Lava os cabelos. É um conselho que eu dou. Primeiro, porque o couro cabeludo... As caspas geralmente ficam aqui, no couro cabeludo, na raiz, né, do couro cabeludo. E geralmente as caspas é quando... É claro que existem outros fatores, né? Tem gente que tem caspas mesmo. Mas geralmente as caspas é quando você... Quando o couro cabeludo está oleoso. Se o couro cabeludo está oleoso, é porque ele precisa lavar. Então, assim, o que eu recomendo? Lave o cabelo de dois em dois dias. Se você não consegue lavar o cabelo porque está muito frio de dois em dois dias, gente, não deixe passar mais de três dias sem lavar os cabelos. A caspa incomoda. Eu já tive caspa. No meu caso, eu tinha caspa porque eu acumulava produtos no cabelo. Eu acumulava. Eu não queria lavar o cabelo. Não é que eu não queria lavar, gente. Eu não estava tendo tempo de lavar o cabelo. Então, para o cabelo não ficar muito feio, né, eu passava um levinho para melhorar. Pelo menos a parte da frente do cabelo, né? Para não assustar as pessoas quando eu saísse na rua. Aí passava óleo nas pontas e o cabelo ficava bonito, né? A aparência do cabelo estava bonito, mas ele não estava tratado. Por quê? Porque eu queria que na estética ele estivesse bonito, aparentemente, né? Só que eu não estava lavando ele para não lavar e eu acumulava produtos no cabelo. Aquele acúmulo que a gente passa, principalmente quando é um tratamento noturno. Geralmente no frio, eu uso muito tratamento noturno. Pessoal, eu, para não ter que estar lavando os cabelos todos os dias, eu passo muito tratamento noturno nas pontas e até na raiz também. Aquele produto acumula, principalmente na raiz e gera aquela caspa. Começa a coçar, a gente chega a dar agonia. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou com o cabelo muito sujo, me dá agonia. Então, querendo ou não, caspas não sempre, mas na maioria das vezes, indica que o couro cabeludo está sujo. Não sempre, tá, gente? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que realmente têm fatores genéticos que promovem essas caspas, né? Que aumentam as caspas no cabelo. Outra coisa que eu também recomendo. Ter sempre um shampoo detox em casa. Shampoo detox é aquele shampoo que realmente lava e limpa o couro cabeludo. Então, o seu cabelo fica bem limpo mesmo. O couro cabeludo limpo, ali não acumula sujeira. Não acumulando sujeira, você não vai ter caspas. A não ser que seja um fator genético. O que eu não recomendo de jeito nenhum. Então, se você já tem a tendência de ter caspa, não use produtos oleosos, tipo shampoo que contém óleo na fórmula, shampoo de nutrição, muito condicionador de nutrição, muita máscara de nutrição. Não use. Se você já tem a tendência de ter muitas caspas, não use muito óleo no cabelo, que eu uso bastante óleo no meu cabelo porque o meu cabelo é ressecado e eu não tenho cascas. Mas, geralmente, quando eu uso muito tratamento noturno no cabelo, eu sinto cascas no meu cabelo. Então, eu não recomendo produtos noturnos e óleos capilares pra quem tem caspa, principalmente na raiz do cabelo, tá, pessoal? Principalmente aqui na raiz. Outra coisa, se você puder lavar os cabelos um dia sim, um dia não, pra não acumular oleosidade, porque, geralmente, a caspa, gente, eu digo porque eu já tive, a caspa no meu cabelo, quando eu tenho, quando ela aparece, é porque o couro cabeludo tá muito oleoso. Eu não tenho o couro cabeludo oleoso, porque o meu cabelo é ressecado por vida. Então, quando o meu cabelo está muito oleoso, é porque eu estou acumulando produto no cabelo. Então, toda mulher deveria ter um shampoo detox em casa pra tirar essa oleosidade do cabelo, pra limpar mesmo. limpar o couro cabeludo, deixar ele livre, pra você não ter caspa. E outra coisa, gente, das duas únicas vezes que eu lembro de ter caspa na minha vida, foi uma vez que tava frio e eu estava acumulando muito produto no cabelo, porque eu tava com preguiça de lavar os cabelos, por causa do frio, e foi uma vez que eu fiz uma progressiva no cabelo. progressiva e selagem. Eu lembro que quando eu fiz uma selagem no meu cabelo, eu demorei muitos dias pra lavar o cabelo, e foi tendo aquele acúmulo de caspa. Eu acho que o produto entrou em contato com o meu couro cabeludo, e foi se criando aquela casquinha, que era tipo caspa mesmo. Então, assim, das duas únicas vezes que eu me lembro de ter tido caspa no cabelo, foi porque eu não estava lavando o cabelo, ou estava lavando o cabelo com produto errado. Gente, o couro cabeludo tem que estar limpo. Agora, se mesmo assim você lavando o seu cabelo com shampoo detox, e mesmo assim a caspa persistir no seu cabelo, eu te indico procurar um profissional, de preferência dermatologista, pra ver se a causa da caspa seja por outro motivo. Mas geralmente, pessoal, das duas vezes que eu tive caspa no cabelo, foi por falta de lavar os cabelos mesmo. Eu. Agora outras pessoas, eu não sei. Cada caso é um caso. Eu tive caspa por não lavar os cabelos, e por acúmulo de produto no cabelo. Então, assim, gente, caspa incomoda, deixa o cabelo feio esteticamente, que o meu cabelo fica feio esteticamente, sem contar aquela coceira que dá no cabelo, só de falar, parece que o cabelo já está coçando. E assim, acumular produto no cabelo não dá, né, gente? Não dá, não dá. Só acumula se for realmente necessário, e mesmo assim eu não indico acúmulo de produto no cabelo. Eu deixo muito produto no meu cabelo quando eu quero deixar ele encaixado com o meu cabelo. Meu cabelo, o natural dele mesmo é encaixado, aí eu acumulo muito produto no cabelo pra ele ficar... Como é que eu vou dizer? Definido, que é muito difícil eu também conseguir uma boa definição no meu cabelo. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no meu canal. Esse foi o vídeo que eu decidi conversar com vocês sobre caspa. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês... querem dizer alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau. Se inscreva no meu canal.